Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Total Baby TV. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês o novo lançamento da Joy, o Parcel. Vem com a gente conferir! O Parcel, o combo dele, é um combo que acompanha bebê conforto e o carrinho. E o carrinho pode ser usado de RN até 22 kg, de acordo com normas europeias. O que vai acompanhar o carrinho vai ser os adaptadores, uma bolsa de transporte. E o diferencial desse carrinho, ele vai ser muito similar ao antigo Tourist, que na verdade ainda está em linha, o Tourist da Joy, mas ele teve algumas modificações. Então aqui a gente vai ter a barra frontal em couro, que lá era tecido. E a gente vai ter uma coisa muito interessante que alterou, e que isso eu acho que vai fazer total diferença, é como o assento ele fica sentado 90 graus. Então tem alguns modelos de carrinho que ele fica meio inclinadinho o bebê. Então esse modelo é um modelo que fica totalmente sentadinho a 90 graus. A gente vai ter aqui o ajuste de pezinho. Então aqui você tem um botãozinho, você consegue pôr pra baixo ou pra cima, e você consegue também colocar assim. Então quando tá deitado... E aqui, ó, pelo malavanquinha, você vai conseguir deitar o carrinho também. Então quando o carrinho tá deitado, que o bebê é menorzinho, você consegue segurar os pezinhos do bebê pra não ficar escorregando por aqui. Mas sempre lembrando, gente, sempre quando a gente vai usando o carrinho, colocar o bebê no cinto, né? Não é porque tem essa proteção que você não vai colocar o bebê no cinto. O legal dos carrinhos da Joy é que esse modelo aqui, ó, o cinto, ele é magnético. Então, ó, só você aproximar aqui, ele já puxa. Isso na hora que você tá precisando colocar o cinto na criança, isso é muito importante e muito legal também. Outra coisa interessante desse carrinho é que ele é um combo. Então ele vai vir o bebê conforto mais o carrinho. E o bebê conforto, ele vai acoplar na estrutura do seu carrinho. Então você vem aqui... Precisa tirar a barra. Vai ter que tirar a barra. É necessário tirar, remover a barra pra você acoplar o bebê conforto. E você consegue... Colocar aqui dos dois lados. Você acopla o bebê conforto na estrutura do carrinho. É, então várias mães perguntam, Ai, mas quando o bebê é muito pequeno, quando eu escolho um carrinho compacto, ele sempre vai ficar virado de frente. Então, quando você acopla o bebê conforto, você acaba ficando com o bebê de frente pra você. Então, assim, isso não vai fazer muita diferença quando o bebezinho é pequenininho. Porque você vai ter ele virado pra você. Mas lembrando que bebê conforto, você não pode deixar a criança passar uma noite ou ficar muito tempo. O recomendado pelos pediatras é que fique no máximo uma hora dentro do bebê conforto. Depois você tem que tirar a criança, pôr ela pra ela se esticar um pouquinho, porque ela não fica numa posição totalmente deitada. Mas como esse carrinho é um carrinho desde RN, você pode colocar o bebezinho. Tirando o seu bebê conforto, você coloca o seu bebezinho pra deitar aqui no carrinho. Direto no assento. Que ele vai deitar. A capota vai ter fator de proteção. E um grande diferencial dos produtos da Joy é que a capota é com blackout. Então, ela tem esse duplo tecido em que vai bloquear a luz do dia e do sol. E ela tem fator de proteção 50. Outra coisa interessante é que você vai ter aqui o Peekaboo. Então, você consegue olhar o bebezinho por aqui também. E esse carrinho, a gente também vai ter uma parte ventilada. Então, para as mamães de regiões quentes, a gente vai ter aqui ele, uma super capota. Aqui, na verdade, é. A lateral dele aqui é ventilada. Então, em uma cidade de calor, você consegue abrir e deixar ventilando aí pro bebê. O peso desse carrinho, ele pesa 6,9 quilos. Isso é uma coisa que todo mundo pergunta. E ele é um carrinho que, de acordo com o fornecedor, pode ser usado na cabine de avião. O que eu só recomendo é, na hora de fechar, você retirar a barra. É que agora aqui já está sem a barra. Mas retirar a barra, porque ela cria uma altura que aí pode ser que a aeromoça dê uma encrencada aí. Mas sem a barra frontal, ele fica do tamanho de um carrinho pra cabine de avião. O fechamento dele, se tiver com o adaptador, você fecha o adaptador. E aqui, por uma alavanquinha, tanto embaixo quanto em cima, você fecha o carrinho. Então, com uma mão, você consegue fechar o carrinho. E lembrando que esse carrinho vai até 22 quilos, segundo normas europeias. Então, você pode comprar de RN até 22 quilos usar o seu carrinho. E pra abrir, ele também é com uma mão só. Então, você consegue abrir com uma mão. Se você for por bebê conforto, você põe o adaptador. Lembrando que esse adaptador dá pra tirar, tá? Então, quando o bebê estiver maior, você tira esse adaptador e só fica com a barra frontal. Não é necessário ficar com ele o tempo inteiro. E ele tem um cesto bom embaixo do carrinho, onde você pode também guardar algumas coisinhas que você precisar. Então, é um carrinho compacto, prático. E ele também é vendido com bebê conforto. Isso acaba sendo muito legal. Pra quem já quer ir direto pra um carrinho menor, não quer pegar o dos grandes, essa é uma opção bem bacana no mercado. Lembrando que o bebê conforto que acompanha o kit, ele é um modelo novo. Então, na verdade, o que mudou, né? Foi o tecido dele. Ele agora vem no neoprêmio, não no tecido. E ele também vai ter a base Isofix. A base Isofix é vendida separadamente. Outra coisa que a gente não falou, e esse carrinho, ele também vai dar pra acoplar, é o Moisés. Ele vem separado, igual a base Isofix, também é vendida à parte. Então, é um opcional. Por quê? Porque o bebê conforto você consegue usar preso no cinto. Mas ele tem também a opção da base Isofix, caso você queira e sinta essa necessidade. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que coloca o bebê conforto no cinto de segurança e com a base Isofix. Então, você vem com o bebê conforto, você acopla aqui no banco do carro, e vai passar o cinto nesses dois botõezinhos aqui. E aí você prende no cinto. E aí aqui, ó, vai ter um botãozinho aqui verde. Você vai passar o cinto aqui. E aí você vai prender aqui pra ver se o bebê conforto tá estável, né? Pra não deixar nenhuma folga. Lembrando também que aqui vai estar, a gente tá de costas, né? Pro banco. E aqui vai estar o banco do passageiro. Então, o banco do passageiro também encosta aqui, né? Dando uma outra fixação pro bebê conforto. O Isofix, gente, é um gancho que já vem na carroceria do carro, né? Então, ele já vem aqui no banquinho. Geralmente tem uma etiquetinha falando se tem Isofix ou não. Então, você encaixa o Isofix, né? A base Isofix. Ela vai ficar verdinha dos dois lados. Isso significa que foi instalado corretamente. E aqui, essa parte aqui, a gente vai encostar no assoalho do carro, né? Aqui eu não tenho como encostar até o chão, mas se ela encostar, ela vai ficar verde. Então, significa que tá na posição correta. E aí, visto, né? A base instalada no carro, você vai chegar com o bebê conforto, né? Com o bebê e vai só acoplar. E aí, o bebê conforto tá preso. O bebê conforto, ele também tem capota com fator de proteção, tá bom? Então, tanto a capota quanto o bebê conforto quanto o carrinho vai ter o fator de proteção. Uma outra coisa interessante é que essa parte de reclinar o assento é através de uma alavanquinha, ó. Então, tá bem prático. Não é através de cordinha nem nada, é através de uma alavanca. Isso acaba sendo bem prático também. Eu vou acoplar o Moisés pra vocês verem como fica no parcel. Então, a gente vai estar aqui com o Moisés. O Moisés, a gente tem de outras cores, então, pra ficar, né, combinando com o carrinho. você precisa remover a barra pra encaixar o Moisés e é o mesmo adaptador do bebê conforto. Do bebê conforto. Então, esse também é uma opção pra quem fica preocupado que o bebê não tá de frente pra você, tem a opção do Moisés. E esse Moisés, ele é certificado pro bebê dormir a noite toda. Então, se você não quer comprar um berço com um berço pra acoplar do lado da sua cama, você pode optar pelo Moisés até os seis meses, né? Ou até o bebê começar a sentar. Porque como ele não tem cinto, o bebê acaba ficando desprotegido se ele começa a sentar. Então, às vezes, vai de curioso querer levantar e aí pode acabar caindo. Isso é uma opção bem legal pra quem já não quer investir em dois carrinhos. Porque você já está com o compacto, tem o Moisés, tem o bebê conforto, então isso é uma opção bem legal. E deixando sempre bem claro, o Moisés é vendido separado desse combo, tá? O que é vendido no combo do Parcel é carrinho e bebê conforto. Espero que vocês tenham gostado do novo carrinho da Joy. E se você gostou desse carrinho e quer saber mais, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou ir direto pelo nosso site e realizar a compra. Nós entregamos pro Brasil todo. E não esqueçam de deixar seu like, deixar nos comentários o que vocês acharam desse carrinho e ativar as notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!